Música Papo com futebolês, oferecimento overbets.com Apostas a partir de um real, saque rápido via Pix na hora, essa é daqui Casas Alves, construindo sonhos com você Fala pessoal, estamos começando mais um papo com futebolês neste sabadão Muito bom ter você com a gente aqui nesse programa que já está ficando na sua agenda Todo sábado, uma hora da tarde E aí, ou perdi o programa, pode ir lá no YouTube que você acompanha todo o papo A gente está entrando no décimo papo com futebolês, camisa 10 hoje Recebendo hoje, de forma especial, caiam duas pessoas Primeiro, ótima tarde para você Já foram 10 10, estamos voando já Pois é, estão deixando Estão deixando a gente se acostumar, isso é um perigo E eu estou colocando lá, a gente está colocando lá no YouTube Não é só os dois decimais, são três, para chegar no 100 Eu estou contando que a gente bata pelo menos o centésimo aí Tem que pensar alto Tem que pensar alto Ao longo do programa, tá bom? Marcelo Boeck, tudo bem? Júlio, vou chamar só de Júlio por enquanto, vai deixar o suspense Júlio Manso, eles vão estar com a gente aqui hoje Obrigado por vocês terem aceito o nosso convite É bom falar do Fortaleza, né? Hoje, tudo que a gente faz do Fortaleza nas redes sociais, rende Fala do Fortaleza, o número de curtida vai lá para cima e tudo mais Você que já viveu momentos de altos e baixos É bom estar vivendo essa fase, né Boeck? Seja bem-vindo Obrigado, é um prazer estar aqui, ainda mais tratando das pessoas Que a gente pode compartilhar a mesa Na verdade, o Fortaleza é o clube da moda, né? Sim Então a gente aproveita esse momento e que a gente possa permanecer Dessa maneira aí, com os pezinhos no chão Mas atingindo cada vez mais os objetivos, sonhando cada vez mais alto E bater esse papo aqui vai ser muito bacana Para quem não sabe, todo mundo pergunta O Júlio é teu irmão? O Júlio é teu irmão? Não O Júlio não é meu irmão Aí todo mundo dá, beleza, mas ele é o quê? Ele é meu tio Ele é irmão da minha mãe, né? O irmão mais novo, minha mãe é a mais velha Mas assim, sempre com muita admiração, né? Sempre uma referência dentro do futebol Acompanhei o Júlio durante muito, muito tempo E hoje a gente tem esse encontro inesperado, né? Coincidente de poder estar na mesma mesa conversando É uma experiência diferente, né? É verdade Tudo bem, Caio, Renato, Marcelo? Prazer estar aqui E como você falou, de uma forma especial E eu também passo por isso, né? Muita gente me pergunta também, é natural, né? É o que é... Inclusive os jogadores, né? Quando o Renato começou a estar aqui um pouco mais na televisão E aí os jogadores mesmo me perguntaram Me perguntavam muito Quem é aquele cara que tá cornetando? É, pois é Quem é que ele é teu e tal Os caras falam, não falam só do sobrenome Falo da voz, né? Uma coisa que eu discordo Pois é, o pessoal diz que a gente parece Não tem nada a ver Mas como o Marcelo falou É uma alegria estar aqui pra falar do Fortaleza Pra falar, né? De tudo que diz respeito a esse clube A gente tá muito feliz com tudo que a gente tem vivido, claro É um momento... A gente já viveu outros momentos Momentos mais difíceis E esse é um momento realmente de alegria Mas sempre realmente com muita humildade Sabendo de onde a gente veio O que a gente passou já E sabendo também que isso não é à toa É fruto de muito trabalho E é um trabalho construído no dia a dia Então a gente não tem deslumbre Não tem achar que vai conseguir alguma coisa Se não for realmente com muito trabalho É uma alegria estar aqui pra gente falar disso A gente tá com o Júlio, com o Boeck aqui Só pra explicar pra galera Porque o pessoal vê o Boeck, vê o Júlio O Boeck talvez assim, por ser um dos ídolos do time A mídia, a presença dentro de campo Talvez o Boeck muito mais conhecido Mas hoje você olha lá pro gramado Tá sempre o Júlio, Boeck, papelinho, Daniel E o Boeck hoje é assessor executivo de futebol do Fortaleza Um cargo inclusive mais novo dentro do clube E o Júlio hoje é supervisor de futebol Então são esses os cargos, né? Oficialmente Porque às vezes tem muito parecido, né? O Daniel Cada clube tem uma dameclatura O Daniel é gerente de futebol O Daniel é diretor de futebol Diretor executivo Diretor executivo O Alex foi Era diretor Diretor de futebol É vice-presidente É muito atuante E o Marcelo é o presidente Pois é Departamento de futebol Basicamente essas seis pessoas E aí só pra explicar o que é que cada um faz, né? O que é que... Começar pelo Júlio, né? O que é que o Júlio faz no Fortaleza no dia a dia? Eu sei que tem muita coisa, mas... Qual é a função? Supervisor é um cargo antigo, digamos assim Resume, tá? Resume É, tem coisa aí, né? É um cargo antigo Mas basicamente, assim, pra resumir É uma função de dia a dia, né? É uma função pra estar ao lado ali da comissão técnica É como assim, numa TV é como se fosse o produtor, né? Então é um cara pra estar resolvendo ali o dia a dia Os bastidores junto com os atletas Com a comissão, dia a dia de treino A gente cuida também da parte de registro de contrato de atleta, né? Tanto o contrato federativo como o contrato via jurídico E também uma parte que é muito, que a torcida gosta muito de ouvir falar A imprensa também, que é a logística de viagem Hoje tá muito na moda Os clubes falam de logística, os treinadores E é algo que faz parte sempre do futebol A gente entende que também é uma área que foi profissionalizada E cada vez mais isso faz uma diferença na preparação da equipe pra um jogo Pra um jogo fora de casa No mínimo você faz ali metade dos jogos de uma competição fora de casa Então a logística tem muito a ver com o rendimento, com a recuperação E a gente cuida disso Mas assim, independente de funções Eu quero destacar que hoje a gente tem um departamento muito coeso Então vai ter dia que eu vou estar ali fazendo alguma coisa Que de repente o Boeck tá fazendo Ou que o Boeck costuma fazer mais E o contrário também E a gente decide as coisas juntos, né? Então logística de viagem, eu executo Mas é planejada pelo departamento Eu, o Boeck, o Papelinho, o Daniel Inicialmente e depois, claro, comissão técnica, diretoria Então há um, realmente assim A gente decide de forma coesa E as funções basicamente são essas do dia a dia Bom, eu, pra mim tá tudo muito novo, né? Vem começando E eu acho que é uma função que eu exerço Tem alguns clubes, poucos clubes no Brasil que tem Ex-jogadores também que estão exercendo essa função Eu acho que vai ser uma função que em pouco tempo Mais jogadores que tenham esse perfil também Não adianta só ter a função, mas tem que ter o perfil também Juan no Flamengo Não sei se é o mesmo cargo, mas tava lá O Juan e o Fabinho, estão os dois juntos O Fabinho e o isolante O Vitor, o Flamengo, né? O Vitor tá no Grêmio Ou no... O Alessandro agora, no Alessandro Cruzeiro O Paulo Miranda, no Atlético Parnaense Verdade, Paulo Miranda O Edu Dracena foi executivo O Corinthians tinha o Alessandro Tá lá, ainda como executivo Então é... Mas a minha função é um pouquinho mais abaixo que essa Mas também auxiliando nisso Mas que faça o meio de campo Entre o departamento de futebol, a direção, a comissão e os jogadores Então eu acho que é algo que a gente tem que ser preenchido Basicamente por um ex-jogador Que tenha passado pelo clube Que conheça todos os funcionários também Tipo assim, a gente quer saber a história Tudo E poder entender o que é os pontos positivos Aqueles não tão positivos que possam ser acrescentados dentro do clube E te confesso assim, que abriu muito a minha visão O Júlio não é só um amigo Que eu já tinha quando era jogador Mas agora tá sendo também Eu sou o estagiário do Júlio também Pra muita coisa, né? Tipo assim, de coisas que a gente nem imaginava como jogador Eu falo sempre... E ele fala sempre isso, né? Que como jogador ele não tinha a menor ideia Exatamente de coisas que precisava Mas o jogador sempre acha que sabe de tudo, né? Sempre acha, tem essa ideia Isso eu acho muito legal Você como jogador, em jogador, hoje tem essa visão pra passar pros caras E eu ia te perguntar o seguinte Tu tava jogando com esses caras até... Exato, isso que é o mais bacana Sete meses atrás Como é que tá essa relação? Eu acho que um jogador, quando ele é capitão ou líder de uma equipe Não precisa ser só o capitão Mas que exerce alguma função de liderança Após os 30 anos ele acaba tendo mais um vínculo também Não só com os jogadores, o grupo Mas também entende melhor o clube Entende como que funcionam certas coisas Desde a parte financeira, logística, do que for Só que ele não tem a visão completa de tudo Mas ele entende um pouquinho melhor E todas as decisões de grupo Tenham esse equilíbrio E acaba que então agora Era muito fácil chegar Hoje eu entendo que é fácil chegar pra treinar Fazer o treino, a recuperação Pegar suas coisas e ir embora Mas pra isso acontecer bem redondinho Começa às 8 da manhã Com cada detalhezinho de cada área do clube Pra que chegue na hora certa Pros jogadores estarem ali Fazer o seu melhor E que é o papel fundamental e principal São os jogadores São eles que trazem o resultado Só que a gente como jogador Às vezes tem uma visão de certas coisas Que o departamento de futebol não tinha Mas O departamento de futebol também tem visão Que a gente nunca imaginaria Então isso tá sendo muito bacana De que abriu realmente a minha mente Pra muita coisa E eu posso dizer que o jogador de futebol Não sabe nem a metade De tudo aquilo que envolve o futebol E nem tem que saber também Nem deve saber Mas é muito bacana Porque assim Realmente A gente trabalha A minha esposa disse que eu tenho A oportunidade de trabalhar duas vezes Naquilo que eu amo Eu como jogador E agora como diretor E é algo muito bacana Te preocupava essa questão do pós? O que é que eu vou fazer? Primeiramente Não Eu acho que eu ia Eu sempre tinha na cabeça Que eu ia continuar como jogador Como Dentro do futebol Dentro do futebol Minhas duas últimas renovações Com o Fortaleza A conversa com o Marcelo e com o Alex Foi O que vocês pensam pra depois? E eles deixaram sempre muito claro Se quiser ser treinador Se quiser ser diretor Tu tem o perfil Pros dois lados A decisão é totalmente tua Só que nos dois últimos anos Eu tive uma outra conversa Nesse sentido Com o Juan Pablo Voivoda Uma foi lá no CT do Cruzeiro Quando nós fomos jogar contra o São Paulo Ele me perguntou assim O que que tu pretende fazer depois que acabar? Isso em 2021 a primeira vez Ele que tomou a iniciativa Ele perguntou pra mim No meio do campo Aí eu falei assim Cara, eu acho que eu vou jogar Eu tenho a minha meta até os 38 Ok Aí o ano passado De novo numa viagem Ele perguntou assim Aí tu já te decidiu? Eu falei Não, esse ano é o último Aí ele falou assim Então tá Então o que que tu quer ser? Eu falei assim Eu acho que eu me vejo mais pro lado de diretor Do que de treinador De auxiliar e tal Então tá bom É só pra gente saber Então aí também ele Foi um auxílio também dentro De toda negociação pós Eu comecei a fazer A licença B da CBF De treinador Mas é algo assim Eu acho muito importante Muito bacana Que tem que ter Mas não foi algo que me motivou Como essa área agora De diretor Desse lado De gestão De gestão Tem me motivado Então assim Eu acho Eu acho E a minha esposa Sempre fala assim Eu te vejo mais como gestor Eu te vejo mais como gestor E realmente agora tem se comprovado Isso A motivação que eu tenho Assim de aprender De querer saber De querer interagir O Júlio me chama de chato Às vezes Mas Porque perturba muito Nós temos assim Finaliza a temporada E é É algo Comum No Fortaleza A gente imaginar Onde é que a gente pode melhorar Pro ano que vem E eu já disse isso pra ele A vinda do Boec É exatamente Uma evolução Uma melhora No departamento de futebol Porque a gente terminou O ano passado Feliz Classificado pra Libertadores Pela segunda vez consecutiva Tem onde melhora Tem Tem muita coisa Pra melhorar Temos essa humildade A gente sempre pode melhorar E a vinda do Boec Foi exatamente isso Trazer uma visão De jogador Porque ele tava Como o Caio falou Até ano passado Ali junto com esses jogadores E E trazer essa visão Foi algo que realmente Cresceu o departamento Então Muitas coisas que a gente Não tinha ideia O Boec Trouxe uma visão Às vezes uma coisa Do dia a dia Né Mas que fazia uma diferença Vou te dar um exemplo aqui Que é importante Pro torcedor até entender Hora do treino Hora do treino A gente tem Quem conhece o PC ali A gente tem Ao redor do campo Ali as pessoas passam Pro setor administrativo Passam às vezes Pra conhecer E na hora do treino A gente não tinha Uma regra específica Que não pode Não pode passar Determinadas pessoas Não podem passar Na hora do treino Porque acaba atrapalhando E o Boec Trouxe a visão O jogador Atrapalha isso O jogador na hora do treino Chama atenção Chama atenção Entendeu? O jogador Ele Muitas vezes Ele tá prestando atenção No treino Acontece Acontece algo ali Na parte externa E ele vai tirar A atenção dele Então ele tá muito Perto da lateral Perto do alambrado Tem muita conversa No alambrado Vai chamar atenção Naturalmente Tem muita resenha Ali do lado de fora E o jogador Ele não tem Ele não tem Às vezes A intimidade De chegar E colocar isso Pra um diretor Olha Tá atrapalhando Não pô Isso é frescura Não Trouxe uma visão De algo que a gente melhorou E esse ano A gente percebeu Cara como é que a gente Não percebia isso Como é que a gente Não fazia isso antes A hora do treino É hora sagrada É hora São as duas horas O Voivoda Fala muito isso São as duas horas Que todo mundo Que tá ali no treino Não pensa em outra coisa O atleta Pensa no treino O atleta Tá concentrado no treino Comissão técnica Tá concentrada ali Então o clube Ele tem que existir Ele tem que funcionar Pra hora do treino Ser a hora sagrada Assim como é a hora do jogo Em dia de jogo A hora da concentração Enfim Então A experiência do Boé Que nesse sentido Fez realmente Uma melhoria Foi um crescimento No departamento de futebol E E uma evolução Clara Da visão Do jogador E Também A liberdade Que ele tem Com os atletas Em vários momentos De dizer Não, peraí Eu conheço esse sentimento Eu estava aí Há pouco tempo Então ele tem autoridade Pra falar com o jogador De muitos assuntos Os caras Mas não sente mais falta Não? Certo jogo Dá rotina de treino Jogo Se eu disser Que eu não sinto falta Eu vou estar mentindo Mas não é em todos os momentos Eu acho que eu já vim Me preparando na minha cabeça Eu sempre Como eu falei Eu sempre tinha uma meta De 38 anos Eu acho que esse é De não se tornar um recalcado Tipo assim Ou de estragar uma imagem Eu tinha com 38 anos Uma meta que eu acho Que o meu corpo Iria aguentar Que eu iria chegar Ainda num bom nível Eu não queria sair Eu não queria sair por baixo E aí eu acho Que foi no momento certo Foi a maneira que Deus Preparou também Então assim Eu acredito que seja No momento certo Na minha cabeça Respondei Que tu tinha perguntado antes Eu na minha cabeça Eu queria ficar um ano parado Tipo assim Eu preciso ter um ano Sabático Sabático De viagem Só que a minha esposa Virou e falou assim Um dia E aí ela é muito Deus usa muito ela Nessas horas assim Se fosse pra minha cabeça Eu acho que metade Das minhas decisões Seriam erradas Ela virou e falou assim Mas e se nesse meio tempo Que tu tá fora E vier alguém Preencher esse lugar Porque a gente sabe Que o futebol é muito rápido Contratação Se não dá um Já tem outro aqui esperando E o meu medo Depois que ela teve Essa conversa Eu falei assim Se vier alguém Que não conhece Uma história de uma toinha A história do cara Que limpa o vestiário Do cesta e tal Vier um cara Como se fosse uma empresa E aí ele vai Não, eu quero mudar tudo Porque é da cabeça dele E deu essa autoridade pra ele Então eu pensei Nisso tudo E era um clube Que eu tinha todo um carinho Todo um amor Tinham pessoas Que iriam me auxiliar Falei assim Não, então tá Então vamos Se for a vontade do clube Então vamos começar agora Eu acho que foi a melhor decisão E aí como nos últimos anos A gente sempre teve Um tratamento de carinho De respeito com os atletas E como eu falei A gente tem um equilíbrio Já de pensar no clube Também em algumas decisões Isso eu acho Que se tornou um processo natural Logicamente que eu Eu na minha cabeça Eu me preparei assim Pode ter um bloqueio Da parte do departamento Afinal tu era jogador Até pouco tempo Será que o que eles vão falar aqui Não vai levar pra lá E do outro lado É a mesma coisa Os jogadores Será que eu vou me abrir Como é que ele vai levar Tudo pro departamento Não é uma situação tão simples Não é simples Não é simples Até porque As minhas decisões As minhas atitudes Principalmente nesse começo Vão ditar Vão ditar junto dos dois lados Aquilo que vai ser Em diante E aí eu sou o filtro Nem tudo que eles me falam Eu falo Eu levo adiante Tento resolver Muitas vezes eu peço conselho De certas coisas De como eles veem também Esse lado Pra gente chegar no melhor consenso Para o Fortaleza Não pode ser só a ideia do jogador Só a ideia do departamento de bola Tem que ser o melhor Para o Fortaleza E aí os jogadores Nesse ponto Tem me respeitado muito Tem me respeitado muito E tem me dado também Cada dia a mais Uma abertura De poder Não, realmente Ele tá ali Pra ser o melhor Pra fazer o melhor Pensando numa visão De repente O jogador tem um tipo de cabeça Que é naquele mundinho lá Daqui a pouco O departamento de futebol Tem só nesse lado Então vamos tentar Achar o meio termo Pra ser o melhor pra todos Se eles confiarem em ti Eles vão ter talvez Uma ponte muito mais rápida Pra chegar Nas resoluções De possíveis problemas E assim como a comissão O departamento de futebol Assim como a direção A gente tentar fazer Com que todas essas áreas Estejam nessa mesma sintonia A gente vai pro intervalo Daqui a pouco a gente volta Aqui conversando Com o Júlio Com o Boec Falando muito mais Sobre esses bastidores Do Fortaleza Mas tem muita resenha ainda Até o final do programa Tem muita coisa Pra gente conversar ainda Mas antes, Caião Antes da gente ir Pro primeiro intervalo Falar da Overbats Nosso grande patrocinador Do Papo com Futebolês Lembrando que o seguinte Meu amigo Júlio Mês de você Fazer um dinheirinho extra Colocar no bolso Aquela graninha Pra você ir comer uma pizza Fazer uma viagem Levar a garotada Que tá de férias também Pra passear e tudo Só que tem a programa Nessa cidade Meu amigo Pra levar as crianças Então aí você que tá De bobeira Não sabe o que fazer Overbats É a solução Você pode jogar Com um pouquinho Pouca grana Rapaz, não tenho muito dinheiro Será que eu posso entrar nessa? Caião, quanto é que você precisa Pra entrar? Um real Só um real já resolve Brincadeira ou falando sério? Não, tô falando sério Um realzinho Você vai lá Já pode colocar Colocar seu dinheiro O cadastro é muito simples Né, Caião? Na plataforma Rapidinho No instante Você já confirma o seu cadastro Já tá pronto Pra fazer sua aposta Tem campeonato Tem futebol Tem Série A Série B Série C Tem vários esportes Pra você disputar Mas tem outra coisa também Além do cassino E também do foguetinho Que são ótimas formas De você ganhar seu dinheiro Muito rápido Jogou Vai lá Rapidinho Você já tá Colocando dinheiro com Pix Devolve com Pix também Muito fácil de você Fazer essa renda extra E como a gente sempre fala aqui Jogou Deu ruim Vem buscar o seu dininho Daqui a pouco a gente volta Com muito papo aqui Com futebolês Com o Júlio Com o Boé Que tem muita história Muita resenha Pra gente conversar Estamos de volta Pra segunda parte Do papo com futebolês Momento Casas Alves Agora Conversando com você A gente lembra que em julho É o mês das reformas Aquele mês que O pessoal tá de férias Aproveita pra Fazer os reparos em casa E nada melhor Do que contar com as Casas Alves Que tem ótimo atendimento Ótimos preços E também Ótimas condições De pagamento Além de grandes promoções Desse mês em especial O porcelanato Bacia de sanitário Também tudo Com preços ótimos Pra você fazer os ajustes Que você tá precisando Realizar em sua casa Casas Alves Construindo sonhos com você Nessa curta experiência Assim do Júlio Boeck O Júlio falando assim Do Boeck Nessa curta experiência Como estagiário Nessa nova função Que é Foi ele que falou Estagiário né Ele que Cara é grande bicho Cuidado Ele que se intitulou Como estagiário É modesto Tem alguma Tem alguma Situação mais inusitada Assim com ele Assim especificamente De ser o ídolo E agora é um cara Que tá aprendendo lá Levou algum carão Por exemplo Alguns né Tem que ser Não mas assim De orientação A gente fala Quando fala carão Mas de orientação A gente tem todos os dias A gente conversa Quando eu falo Do grupo coesa Eu não tô exagerando Mas a gente internamente A nossa sala né Pra quem não sabe O departamento de futebol Papelinho Daniel Eu Boeck As mesas mais ou menos assim E a gente fala Internamente sobre tudo Sobre atuação Sobre jogador Sobre contrato Sobre o que a gente acha errado Do que a gente acha certo Às vezes fica 2x2 Às vezes 3x1 Então É muito Ali a gente pode Obviamente dar todas as opiniões E O Boeck Ele traz sempre Uma visão Muito mais próxima Do que foi O jogador Traz uma visão Técnica Diferente E a gente vai Se ajustando Mas assim Uma coisa que eu acho curioso E é natural Até pelo que o Caio falou Pelo tamanho Do que é o Boeck O Boeck Chegou no clube Todo mundo sabe A trajetória dele Mas ele chegou no clube Fortaleza na Série C Ele estava Na Chapecoense Vem para o Fortaleza Numa Série C Acreditando no projeto Chegando até A falar Em Libertadores De um dia E esse vídeo É muito conhecido Então a gente Quando a gente viaja Por exemplo Ele está lá Todo mundo atrás Dos jogadores Para tirar foto E também do Boeck A gente acha isso curioso Porque não é natural Que um diretor tire foto Que dê autógrafo Então a figura Do ídolo É muito marcante E eu acho isso Algo interessante Para a gestão também Passa credibilidade Para o torcedor Então é interessante Nesse sentido Eu te pergunto Mais de 20 anos De carreira Como profissional No gol Então Torcedor buzinando Desde sempre O que era pior Escutar o cara Falando de alguma coisa Que você tenha feito No jogo Ou o torcedor Vem pedir Contratação Porque Veio para ser parte Da diretoria Você é responsável Por contratação As marcações São muitas Pode ser o jogador Que for no mundo Pode estar ganhando 2 milhões de euros Por mês Está livre Está livre Eu acho que dá Para trazer Mas é bacana Isso aí é bacana Porque a gente Eu acho que tudo É um sonho Que a gente vende E se nós estamos Vendendo um sonho Tão alto É porque a gente está Dentro da nossa Humildade Nós estamos entregando Resultados altos Também E uma coisa Que eu procuro Fazer com o Júlio Resumindo Só para falar Uma curiosidade A cada 30 dias Chega e diz Ei Julião O que eu tenho Para melhorar Eu chego com o Júlio Tipo uma avaliação Mensal Feedback Até porque assim Eu acho muito bacana E fico feliz Com esse reconhecimento De tudo que a gente fez Dentro do campo Mas fora do campo Eu estou construindo Uma nova jornada Que começou do zero Não tão do zero Mas do zero Em termos de história Então eu preciso Ter esse feedback Eu preciso ter esse feedback E aí quando está Eu e o Júlio só Tipo assim Numa viagem Ou está no avião Ou está em algum momento Da viagem Fiz aí Julião Agora está só nós dois O que tem para falar De bom E o que tem para falar De ruim Isso para mim é importante Eu acho que é importante Porque as coisas ruins Eu falei para ele assim Eu vou errar E vou errar muito Eu vou tentar errar O menos possível Mas eu vou errar Sou humano Estou começando agora E isso tem sido bacana Porque ele me passa real O Júlio Se há uma coisa Uma das grandes virtudes dele É que ele fala Fala a verdade Eu vou dar um exemplo De uma coisa Que por exemplo Pode falar Tem muita coisa Que obviamente Vai ficar entre a gente Mas as relações mudaram As relações mudaram O Boeck O jogador Se relacionava De uma maneira Com o jogador Com comissão técnica Com diretoria Hoje mudou O patamar Não que é superior Mas é um outro cargo Antes não tinha a menor possibilidade De vocês terem Essa proximidade toda A gente sempre Teve uma amizade Assim como eu tenho amizade Com atletas Existe o respeito Mas eu nunca Por exemplo Saí para jantar Com um atleta Porque há um Há um Um respeito Mas há uma distância Um protocolo Vamos falar assim Há um protocolo Há uma distância A gente vive A gente vive No mesmo clube Com objetivos Mas em mundos diferentes Então a cabeça Muitas vezes Pensa Pensa diferente E Para o Comboeck Com as pessoas Essa relação mudou também E uma das coisas Que eu acho Que eu orientei No começo Foi isso Só tem cuidado Com as relações Porque às vezes Se relacionava com alguém Da comissão técnica Com mais intimidade Mas agora é o chefe Então essa intimidade Ela precisa ter Um limite Para que até em algum momento Possa exercer uma cobrança Possa exercer alguma situação Que é algo natural também E E Isso a gente vê Uma Obviamente que desde o começo A gente vê Uma melhoria imensa E Mas colocando esse exemplo Para mostrar outros E esses feedbacks Eles acontecem Né Dos dois lados Não Porque é impressionante Todo mundo Que a gente Conversa no Fortaleza A gente teve aqui O Alex Santiago A gente conversa Dos programas com jogadores Quando o time Foi campeão estadual Por exemplo Teve aqui o Caio Alexandre E o Lucas Sacha É Tivemos uma entrevista Exclusiva com o Silvio Romero Também Que foi muito bacana O Romero não vai De falar muito E tudo Mas é impressionante Como todos eles falam Sobre o ambiente De trabalho do Fortaleza É um negócio assim Impressionante E aí eu pergunto Para o Júlio Porque Entre idas e vindas Você tem mais de 20 anos De Fortaleza São 15 São 15 anos Entre idas e vindas É isso Meu primeiro ano No Fortaleza Foi em 2002 Então são 21 anos Mas É isso que eu estou falando Isso é verdade É verdade É um momento assim Que da evolução do clube Por estrutura É óbvio que é o maior momento A gente sabe Que hoje o Fortaleza Economicamente tem um Contexto muito melhor Do que até Em falsas áreas anteriores E que às vezes Dependia de um mecenas Coisa do tipo Hoje o Fortaleza É um clube Cada vez mais autossustentável Mas isso tudo Se o resultado Não vier Fica meio abaixo O resultado está vindo Mas eu acho impressionante Como é que é a dinâmica De trabalho De vocês Por que o ambiente Do Fortaleza Por que não sol Aquela coisa De jogar para a galera Eu acho impressionante E aí você Com tanto tempo de clube O que é que passou Nesse sentido Dessa mudança de ambiente Baita pergunta Só que a galera Da TV A gente vai ter que Parar Você está aprendendo Com o João Kleber Eu sou muito Eu já estava aqui pensando Pô Caio Mas para Que já achei o João Kleber E pega a referência Mas é isso gente A gente vai fazer Uma pausa aqui Vai encerrar o programa Na TV Agradecendo já O Júlio Boeck Por estarem com a gente Mas a resenha aqui Não tem hora para acabar A gente tem muita coisa Para saber Para ouvir Inclusive essa resposta Já sobre o clima Do Fortaleza Sobre esse momento Então um abraço Para você que está Acompanhando a TV Lembrando que no próximo sábado Às 13 horas A gente está aqui novamente Faz esse convite Para você E agora Se você quiser Acompanhar Eu iria Eu iria Você vai para o Youtube Acompanha a transmissão O resto da entrevista Toda lá Fica completo Não posso assistir agora Só vou assistir depois Caio Pode? Pode Vai estar lá salvo Vai estar tudo direitinho Está na playlist lá Então vai e acompanha O programa completo No Youtube Tá bom? A gente volta na semana que vem Com o Papo com o Futebolês Tchau, tchau E para a galera que está no Youtube Eu sempre digo isso Eu faço questão de dizer Eu quando estou assistindo uma coisa Que o cara diz Que tem que ir para outro lugar Que eu estou gostando Eu vou lá e mudo na hora Mas vamos lá para a resposta Cara, assim, excelente a pergunta Eu gosto de falar disso Porque eu acho que o primeiro aspecto É o profissionalismo Fortaleza hoje é um clube profissional Na sua essência Eu já peguei épocas E aí eu tenho orgulho de dizer Trabalhei Fortaleza em momentos muito bons Trabalhei em momentos muito difíceis Série B, Série C Com muita dificuldade mesmo financeira Tem muitas histórias assim Dessa época E muitas lembranças E muito aprendizado Mas hoje, assim, o Fortaleza é um clube profissional Hoje a gente tem Eu falei aqui várias vezes Da quantidade de pessoas Que trabalham no departamento de futebol Eu já vivi épocas de ser duas pessoas Para resolver tudo do clube Então em algum momento não vai funcionar Claro Em algum momento vai ter falhas Por melhor que seja a boa vontade E por mais limitação financeira que se tenha O Fortaleza sempre foi um clube grande Claro Mesmo nos piores anos de Série C Era um clube com a torcida imensa Apaixonada com estrutura Mas muitas vezes o pessoal falhava Em função do número realmente de pessoas Da condição Então hoje o Fortaleza é um clube profissional Tem profissionais em todas as áreas Mas é um clube, assim Um aspecto muito importante É um clube Família No sentido Os funcionários Tem muitos funcionários Que estão lá há muito tempo E não estão lá por favor São funcionários que se qualificaram Eu vou dar um exemplo Por exemplo da Toinha Que todo mundo conhece Que é folclore A Toinha O que a Toinha faz O que a Toinha faz A Toinha abre o portão A Toinha A Toinha Ela ao longo dos anos E eu digo isso porque Eu conheço a Toinha desde 2002 Então só de convívio Aí são 21 anos Eu brinco que muitas vezes Ela foi minha mãe mesmo De cuidar Principalmente mais novo De orientar Assim como também Sempre tive a liberdade De orientá-la Quando Às vezes precisava melhorar Em algum aspecto E hoje a Toinha Ela exerce uma função Hoje ela está ali Como auxiliar dos nutricionistas Do Tiago Da Bruna Ela exerce uma função Muito importante No dia a dia A ajuda Na hidratação Dos atletas E ela precisou Se qualificar Para continuar no clube Eu estou dando um exemplo Da funcionária mais antiga Ah, ninguém mexe na Toinha Mas ela precisou Se qualificar Então isso passa Por todos os funcionários Que estão lá há muito tempo Os roupeiros estão lá O Sexta está lá No clube há mais de 20 anos Mas é porque É um excelente profissional Ele não está lá Por favor Incrível como todo Então elogio o Sexta Então o Fortaleza É E aí o Boeck pode falar Porque trabalhou com Muitos roupeiros Em outros clubes Mas eu tenho Me lembro Se eu não lembrar Me lembra de eu falar Sobre essa questão Do vestiário Sexta Esses caras Essa é a importância deles Perfeito Mas assim Eu tenho Um relato De muitos atletas Falando isso Cara, Júlio Esses dois roupeiros São impressionantes Os caras cuidam De detalhes Que a gente não tinha isso Em outro clube Né Alguns detalhes Então assim O momento Do Fortaleza É um momento bom Mas ano passado Por exemplo Não foi Sempre bom A gente viveu 14 rodadas De lanterna Um turno inteiro De zona de rebaixamento E o ambiente Era Extraordinário De jogador De jogador Que chegou Que chegou ali Há pouco tempo Vou dar um exemplo Aqui do Galhardo Que chegou A gente estava Na lanterna E o Galhardo Falava Cara, esse clube Não parece que está Na lanterna Eu vivi momentos ruins Em outros clubes Era um dia de horrível Era gente falando Mal do outro Era pressão Era tensão Esse clube aqui As pessoas sorrirem O funcionário O porteiro sorri O cara chega na cozinha Todo mundo está feliz Então eu acho que isso Não é uma receita de bula É uma coisa que deu certo É um profissionalismo Mas as pessoas Que trabalham no Fortaleza Os funcionários São os principais Responsáveis por isso Pelo bom ambiente Porque eles são felizes E isso faz uma diferença É claro que ao longo dos anos Várias funções foram ajustadas Vinhando profissionais Para qualificar Outros precisaram ser trocados Isso é normal Em qualquer empresa Mas a base De funcionários Do dia a dia Tem muitos Que estão lá há muito tempo E eles fazem a diferença Em o Fortaleza Se importar Com o atleta Na sua essência Não é Não é algo programado O jogador Deixa eu te interromper Rapidinho O Alex Santiago Falou aqui Um negócio Que ele A frase dele foi algo assim O Renato vai lembrar Eu vejo o atleta Como se eu tivesse 30 executivos De alto padrão Que eu tenho que fazer Esses 30 executivos Darem resultado Para mim O Paz falou isso No dia da inauguração Do hotel Que a gente tem 30 pessoas Que todo o restante Precisa dar a melhor Condição Para eles Trabalharem E essas pessoas Elas individualmente Têm família O jogador Ele é muito Apegado A família Se o jogador Não tiver um problema Em casa Isso vai refletir Quase sempre No dia a dia E a gente sabe Então é muito importante A gente Na chegada Do atleta Principalmente O atleta Ter a melhor visão Possível do clube E nesse caso Não só mais Para ele Não Para a família Para a família E o Fortaleza Ele se preocupa com isso Tem um trabalho Nessa linha O jogador Quando ele é contratado A gente Como clube Falando de uma forma geral Tem todo o conhecimento Da família Do atleta Conhecimento De quantas pessoas Vêm com ele De quantas pessoas Moram com ele De quem é o filho Quem é o pai Casos específicos Casos específicos Como o do Romero Que é bastante conhecido Que houve um cuidado E isso conquistou a família Eu acho que o Romero Gosta muito do Fortaleza Mas a esposa dele Gosta mais Porque ela foi tratada Com tanto carinho E isso Se faz Quando Quando a gente Está falando De profissionalismo De pessoas que cuidam De amor Existe o amor Que é algo Que está ali No dia a dia E faz essa diferença Como você perguntou Eu acho extraordinário Eu acho que Eu vou usar a frase Que vocês falaram A frase que o Marcelo Pass Falou No meu primeiro dia Como gestor Falou assim Antes tu eras servido Agora tu está aqui Para servir Essa foi a frase Que ele usou para mim Você quer Exatamente Exatamente Então tu tem que fazer Com que todos aqueles atletas Estejam no seu melhor Para que nós Possamos estar bem Porque a conta Cara é o seguinte Todo mundo trabalha Para eles Se eles ganharem em campo Mas o resultado deles Mexe com a toda a grenagem A grenagem anda Por conta do resultado Eu sei que talvez O objetivo nem é Entrar na Na informação Fim Mas obviamente Tudo isso passa também Por resultados em campo Que refletem financeiramente Melhoria a condição de vida Para todo mundo E eu pergunto para vocês Porque E o sustento dos seus empregos Porque um clube Como Fortaleza hoje Com a quantidade de funcionários Que tem Se cai de divisão Metade deles Tem que sair Infelizmente E isso foi falado Muito ano passado Naquele período lá Assim a gente Não está só Falando do jogador Porque o mercado da bola Está se tornando Cada vez mais inflacionado E mais difícil Em todas as posições E algumas mais Do que outras Mas além disso tudo Um jogador Daqui a pouco Caiu de divisão aqui Pode arranjar um outro clube Na Série A O funcionário não Nós não estamos lidando Nós não estamos lidando Somente com o jogador Ou com uma pessoa Aquele funcionário Tem toda uma família Por trás Está sendo sustentada Por ele Então é tipo assim Vale a pena Todo mundo servir Os caras Para eles poderem Servir a gente No campo lá Então é uma conta Que realmente Faz sentido Sem espaço assim Para Sei que o futebol É muito vaidoso Tem muito ego Mas tem horas Que é melhor você O Galhardo Eu gosto de usar O exemplo do Galhardo Porque é o cara Que já passou Por 30 clubes E não é força de expressão É algo literal mesmo Mas é o cara Eu acho que o Galhardo Para a primeira vez Ele passa mais de um ano E interrumpido num clube É agora Sem sair e voltar E um cara que Reconhecidamente Inclusive No último jogo Do Contro Atlético Paranaense Lá o Hugo Moura Vai lá Dá entrevista A gente conhece o Galhardo Então meio que a fama dele De forma geral Tinha a ver com esse tipo De comportamento Vaidoso Mas é incrível Como o Galhardo Faz as coisas O vídeo da chegada Do Marinho É o Galhardo Abraçando o Marinho Tinha tudo Para ter uma rivalidade Ali E aí o Galhardo Vai lá É o cara que foi bem recebido E agora está recebendo Um novo contratado De um quilate mais alto Que é o Marinho E é exatamente isso E você Que é um cara que Hoje eu vi muito o Júlio Fazer isso Pegar jogador No aeroporto A gente até brincava Na família O Júlio é babado Dos caras Vai lá buscar no aeroporto Vai deixar no hotel Ainda sou Tu é babado Eu sou carregador de mala O Boeck O Boeck faz isso hoje Eu não sei se vai buscar No aeroporto Mas vai lá no clube Hoje todo mundo Segue o Boeck Apresentar o clube Todo mundo segue o Boeck Para saber se ele vai Postar alguma história Antes Viu o cara Qual é a camisa Que o Boeck Estava lá A camisa do Boeck Aquele que está no clube É a mesma Que ele está no aeroporto Recentemente Foi buscar um familiar No aeroporto Tinha um monte de imprensa Lá achando Que ia chegar No aeroporto Não, mas assim Uma das funções é essa Porque E até foi algo Conversado e decidido Dentro do departamento de futebol Por esses quatro Pelo Alex E pelo Marcelo Eu acho que nós Proporcionamos A cada atleta contratado E os que estão aqui Mas os contratados Primeiras impressões Desde o aeroporto Até a porta do vestiário São primeiras impressões Que a gente está passando Para o atleta E para o familiar Então a gente tem tentado Fazer com que a empresa Fortaleza Seja uma empresa profissional E de excelência Então é E não é A pessoa Boeque A pessoa Júlio É o Fortaleza Então nós estamos Contratando um jogador Seja de qual quilate for Mas esse quilate Que a gente tenta botar Cada vez mais Ele vai olhar Quem é que está Do clube esperando ele Não que os outros funcionários Sejam menos importantes Não é isso Mas é o profissionalismo É o respeito É a maneira profissional Que a gente está ali A gente chega dentro do PC O carro chega no PC Então nosso departamento De assessoria De marketing lá esperando Para fazer as primeiras As filmagens A gente passa pelo corredor Chega na sala do departamento De futebol Assina os papéis Que tem que assinar com o Júlio Se apresenta para todo Departamento de futebol A gente se apresenta para ele Voivoda vem Ele se apresenta Então para o jogador Tem uma conversa Entre o Voivoda Do jogador É apresentado É apresentado às vezes Um vídeo Principalmente para os estrangeiros Do que é o Fortaleza Para eles entenderem E o meu trajeto Do aeroporto até o PC É eu já conversando Olha Tu vai chegar lá Vai chegar num clube Que até seis anos atrás Sete anos atrás Não era aquilo lá Você faz parte De um tijolinho Que vai fazer parte De uma sustentação O clube vai estar sempre em obras Porque a gente entende Que sempre tem que evoluir Sempre tem que crescer Eu vou introduzindo O que ele vai encontrar Para que ele se faça parte Que ele seja mais no tijolinho Para colocar dentro do clube E aí só um parêntese O Julio é muito importante Mas ouvir do Boec Que é um cara Que esteve lá Como E aí falo especificamente Do jogador Ouvir de um jogador De um profissional Que passou por dentro do campo Pegou essa evolução O significado Deve ser muito maior Eu ouvi de um jogador Esse ano Ah de um não Ouvi de vários Mas de um especial Ele falou para mim isso Depois de todo esse processo Passou na sala Para assinar algum documento E ele falou Cara Eu não acreditei Na hora que A gente não falou Para o jogador Quem ia buscar Então ele falou Que na hora que levantou O olhar Ele conheceu E ele Até não sabia Que o Boec Estava no clube Porque foi logo No começo do ano Foi um dos primeiros Segundos jogadores contratados E ele ficou impressionado Ela já vai pesquisar Quem foram os primeiros Mas essa impressão É que a gente quer passar Eu Se me permitem contar Rapidamente Claro 2015 Eu vou falar o nome Do jogador Porque É um cara fantástico E ele nos ajudou Com esse feedback Que por coincidência Era goleiro Que era o Ricardo Berna O cara que trabalhou Trabalhei com ele em 2015 Depois ele ficou no clube Em 2016 Campeão brasileiro Com o Fluminense Exato É um cara fantástico Um cara hoje Acho que ele é coach Inclusive Ele Já tinha Essa pegada mais Já tinha Mas a gente estava Ele chegou no clube Mais ou menos Em março Ou abril de 2015 Se não me falha a memória E uns 4 ou 5 meses Depois que ele chegou Ele falou assim Para mim Júlio Eu vou contar isso Para as pessoas Entenderem a evolução Ele falou assim Júlio Quase que eu ia embora No primeiro dia de clube Eu falei Por que Berna? Porque Cara Eu fui contratado Cheguei aqui Assindo os documentos contigo Fui para o campo Passei uma hora Para alguém falar comigo de novo Porque O preparador físico Estava dando treino E falou Espera aí Daqui a pouco é com você Depois que deu treino Aí vem um outro auxiliar Colocou ele para correr Depois chegou o médico Para fazer exame Eram Os processos Eram diferentes Pela limitação Que eu falei de pessoas Quantidade de pessoas mesmo Quantidade de pessoas Para receber Só que a gente podia Receber melhor E Né Faltava essa Um tato Faltava o tato De pô é importante A primeira impressão E o Berna Falou isso Cara A primeira impressão É muito importante Tanto que Em 2015 Isso A gente fez um protocolo De recebimento de atleta Depois desse feedback Do Berna Pelo menos o básico Pô A primeira impressão Para o cara não ficar Uma hora no campo Esperando Tem que ter Um entrosamento No departamento de futebol Comissão técnica Para fazer funcionar Para o torcedor entender Que em oito anos A evolução Claro A evolução dentro do campo Orçamento Como o Caio falou Estrutura Isso é visível Mas esses processos Fazem muita diferença No dia a dia Eu ouso dizer E olha que assim Eu sou de fora Não conheço Isso funcionando Eu não vejo Eu vejo só o bolo pronto Eu não vejo Quem bota lá O açúcar E mexe E etc Mas eu ouso dizer Que isso É muito É o grande X da questão O grande ponto Da virada Fala isso pro Alex Porque se a gente For pensar A gente tá falando De seres humanos Não tá falando De máquina O Goieck nunca foi Uma máquina De chegar Jogar E vai pra casa Não Ele tem Um dia ele tá De bom humor Outro dia ele tá De mau humor Aconteceu algum Problema familiar Ou ele brigou Com um jogador Tem uma discussão Lá em campo E as pessoas Elas são Estou parecendo Um coach agora O cara é dotado De expectativa E você Eu se chegar aqui E não Não tiver essa Eu tive uma boa recepção Quando eu cheguei aqui Você vê Pô Os caras vêm tudo Falar com você Dar moral e tal E se você chega Num lugar Você não é valorizado Por que Eu vou vir pra cá Todo dia Existem muitos segredos Mas por aí Eu vou dar um outro exemplo Que agora é recente O Pikachu perdeu Um pênalti contra o Flamengo Isso Sim Muita gente apontou Internamente Tratamento igual Mesmo respeito Porque é um profissional Que se dedica Que treina Que trabalha O cara no jogo seguinte Faz o gol da vitória Exatamente O mesmo respeito Porque é um cara Que se dedica Então Quando eu falei De maus momentos Não é só o clube Às vezes é um jogador Que não tá No melhor dia E a gente trata Com o mesmo respeito Isso faz uma diferença Exatamente Eu lembro que Em 2017 O Julio não tava no clube Tava na federação Mas teve um momento Que voltou o trauma Da série C Nos funcionários No ambiente do OPC Eu lembro que Naquele momento Naquela Pela falta de pessoal E às vezes A gente entende Que tudo aquilo De sete anos anteriores Tava vindo à tona De novo Já não era Aquela melhor campanha Da fase da série C Pra chegar no mata-mata Como favorito A gente tava ali Segundo, terceiro, quarto Aquele negócio todo E eu lembro Que teve um dia Que eu cheguei Em alguns funcionários E a toinha Encabeçou Pra me ajudar E a toinha Vocês são O nosso termômetro Se a gente chegar aqui Vai parecer Um velório Estamos chegando Aqui no cemitério Vai todo mundo Botar a cabeça pra baixo Então eu sei Que é um momento difícil Eu sei que todo mundo Passa um trauma Todo Mas a gente precisa Que vocês estejam aqui Vocês são a base do clube Vocês falam Que são a base do clube Então vamos ser juntos Mesmo que não esteja No melhor resultado Vamos dar risada Não é só na vitória Risada no sentido De estar alegre Trabalhando dessa mesma maneira Na vitória Ou na derrota Ou num empate Teve aquele momento Que a torcida falou Que era o pior plantel De todos os tempos A gente pegou tudo aquilo ali Serviu de incentivo Eu lembro que eu mandei Imprimir pra cada armário Botar pra cada armário E que os funcionários Entrassem nesse clima Então hoje Eu posso te garantir Dos anos que eu estou aqui Em termos de qualidade De pessoa Funcionário Realmente é o melhor momento Do Fortaleza Assim A gente não tem problema Com os jogadores Nós não temos problema Com os jogadores Os funcionários entenderam Aquilo que é o processo Tipo assim A gente às vezes vai Vai efetivar A gente teve alguns estagiários Que a gente ia efetivar Aí efetivamos um A conversa foi Não queremos que pare de evoluir Continue estudando Continue Pra que se um dia Houver necessidade De você ser o número um Você esteja preparado Eu acho que essa evolução Os funcionários Entenderam isso também Desde os mais antigos Até o mais novo E fez com que Os jogadores se sentam bem O ambiente realmente Seja muito bom Porque tudo é Como eu volto a falar O melhor para o Fortaleza Se é bom pro Fortaleza Nós vamos fazer Mas Boé que tu chegou aqui E tipo Dois meses depois Parecia que tu já estava No Fortaleza Há muito tempo A gente tem um jargão Aqui da imprensa Que é A bola de segurança É o que? O jogador que o time Tá com problema É ele que vai dar a coletiva Você Com três meses de Fortaleza A coletiva pré-jogo Era sempre Era sempre A gente brincava aqui No Fortaleza O Boé que não será O Ricardinho Por quê? Porque os caras sabem falar A torcida gosta Não vai ter problema E vão sempre os dois Eu acho E não jogam pra galera E não jogam pra galera Nunca inventaram Uma realidade Que não estava acontecendo Quando eu tinha Uma dificuldade dentro de campo Eu sempre fui muito franco Do que falar Como é que foi Ter essa identificação De cara? Porque a tua carreira Ela é muito interessante Tu sai do Inter Vai jogar em Portugal Joga com um time menor Depois chega num Sporting Que é um clube grande Volta pra jogar Na Chapecoense Tem tudo que aconteceu Naquele contexto maluco Da Chapecoense Chega pra um Fortaleza Na Série C Clube grande Torcida grande Mas vivendo um momento complicado E rapidinho A chave pegou Parecia que você Tinha sido criado No Fortaleza Com esse estudo aqui Te deixaram menos de uma hora Esperando pelo menos Certamente Vou te falar Agora vou te contar Eu acho que o jogador Hoje Ainda mais hoje em dia O nível intelectual Dos jogadores Evoluiu muito também Melhor Que legal Bom saber disso Tu não acha? Eu acho não Estou falando sério E nesse nível Mais ainda Exato Exato O Tite falou isso Recentemente Tite Zagueiro O Fortaleza Hoje tem uns 10 caras Aqui que podia ser Capitão Exatamente Mas se não foi ele Foi alguém Exato Eu acho que nós temos Que pesquisar a história Do clube E o Alex falou também Pra gente isso Exato O Alex falou uma coisa Muito bacana Aqui no dia que ele veio Que ele falou A gente não está aqui Só contratando Você assistiu Todo ele O Boek O Boek Está assistindo Então por favor Se inscreva Compartilha O mais bonito Foi que eu estava no carro Eu comecei a assistir no carro Estava pegando no carro Estava eu e a Daiane no carro Nós chegamos em casa Chegamos em casa Botei no quarto Tipo assim A gente fazendo as coisas Escutando e tal Ficava lá O Boek sabe ouvir podcast Podcast o cara deixa lá rolando Tem funcionário que falou Para o Alex que assistiu Duas vezes Foi Nem minha mãe Eu acho que lá em Portugal A gente já passava Os mata-mata Da série C Então a gente tinha a ideia E todo mundo sabia Da torcida que tinha o Fortaleza Então quando veio O propósito do Fortaleza Que eu já estou Em Portugal Tu já acompanhava o Fortaleza Porque o mata-mata passava lá O mata-mata passava lá Então a gente ficava sabendo E meio que a gente Se tornou um torcedor do Fortaleza Indiretamente Que todo ano Chegava e não ia E mal sabia a gente Que tinha que estar junto Para acontecer Então era muito bacana isso Eu lembro que aí Toda a história da Chapecoense Tudo Eu não queria vir no começo Porque já estava com a cabeça cheia Aí quando a gente decide vir Aqui o negócio todo Foi no dia 1º de janeiro 1º de janeiro de 2017 Eu saio de Porto Alegre E venho para Fortaleza Aí eu chego na madrugada Eu já tinha alugado apartamento Pela internet e tudo E era o primeiro voo Depois da tragédia Porque foi muito marcante Porque os meus filhos Sentou a Sofia Daiane O Arthur De um lado O corredor E eu no outro lado Aí tem algo marcante Cara E marcou tanto Que o piloto Chamou o Arthur e a Sofia Para ir lá na cabine Ele falou assim Por acaso aconteceu alguma coisa? Aí a gente contou Não Fazer a parte da Chapecoense Ele chamou o Arthur E a Sofia E os meus filhos Lá na frente Para poder quebrar o gelo Um pouco E na hora que o avião Começa a acelerar Para decolar O Arthur pega na minha mão Pai Vamos fazer uma oração Só para vocês terem ideia Do que é o trauma Quantos anos o Arthur tinha? 6 6 se eu não me engano 5 para 6 Uma coisa assim Aí a gente chega Na madrugada De 1 para 2 Nós chegamos Era meia noite Pouquinho E aí não tinha como Não tinha o que comer Porque tinha alugado apartamento Então eu tive que comer As crianças com fome e tal Aí tinha uma pizzaria Na frente do shopping Guatemi Que era 24 horas Foi a nossa salvação E todo mundo sabe Quem nunca Exato Exato Eu já tinha Que a cidade já salvou Muita gente Mas ninguém me Eu já tinha Tipo assim Aí eu tinha um amigo Aqui que foi me pegar No aeroporto Não foi ninguém me pegar Mas um amigo meu Foi me pegar E botou Então quando eu vim Eu já tinha estudado O que era o Fortaleza Já tinha visto lá em Portugal O que era o Fortaleza E aí eu falei assim Não Eu estou indo para o maior projeto Da minha vida Porque assim Na minha cabeça Eu nunca ia jogar uma Série C Então se eu estou aceitando Vim para uma Série C É o maior projeto da minha vida Já tinha jogado Série B aqui também Não Só Série A Só Série A E na minha cabeça Era só Série A E aí Só para o corte Exato Nunca joguei lá Exato Mas é a vaidade do jogador O objetivo do jogador E eu não acho ruim Que você queria jogar Sempre em alto nível Só que realmente Foi a maior história E aí quando eu venho para cá O que eu notei A primeira coisa que eu notei Que é uma coisa que eu já falei com o Júlio A carência de um ídolo De uma referência Não um ídolo Mas uma referência A gente era muito carente Por todos os anos que tinha E por tudo que tinha acontecido No contexto de quem eram as referências Dos últimos anos Aí você chega num ano Que tem a maior transformação de elenco Exatamente Isso que eu ia falar Uma referência do bicampeonato 16 Mas vamos falar Vamos falar O Fortaleza Dos últimos anos Era Clodoaldo Se fosse falar de ídolo Referência Tecnicamente Clodoaldo Rinaldo Talvez pode ser colocado Nessa Sim E ali daquela geração O Júlio me ajuda Mas Corrêa Tem ídolos pontuais Digamos assim Tem ídolos pontuais Tem o Lima Na época do Clodoaldo Na época da Série C Para cá Todo mundo que foi bem no Fortaleza Sofria com o não acesso Isso Acabou diminuindo E aí acaba diminuindo Entendeu? Pará e Corrêa Lima Talvez sejam os caras assim Qualquer um desses Que tivesse subido É Everton É Everton Maranguape E conquistaram o campeonato cearense Ganharam o campeonato cearense 2015, 2016 O Fortaleza é campeão cearense Tem um respeito O Corrêa é um cara Que é a torcida Sem dúvida nenhuma Tem um respeito muito grande Mas não só ele Como todos aqueles Que passaram na Série C Tinha O não acesso O não acesso Como um impeditivo De se tornar alguém maior Você quer que eu diga alguém Também? Marcelo Chamusca Sim Marcelo Chamusca Talvez a trajetória No próprio Fortaleza De identificação E tudo mais Poderia ser muito maior Se a gente tivesse conseguido Um acesso Por causa do não acesso E eu lembro direitinho Só pra explicar pra galera É só pra falar dessa falta Dessa referência E as poucas que tinham Saíram de 16 a 17 E o que que me marcou? A gente Ficaram poucos Exato E aí o que que me marcou? No segundo jogo Que foi a taça dos campeões cearense Nossa O Areijo a 0 Eu tomei bolada naquele jogo Mas nós ganhamos 1 a 0 Gol do Gaston E levantamos o troféu Sobvaias Sobvaias E aí foi o meu primeiro grande jogo Nós ganhamos 1 a 0 E no dia seguinte Tinha um lançamento Da camisa da Copa Nordeste Do Fortaleza E eu não tava escalado pra ir Eu não tava escalado pra ir Como eu fui muito bem Fui melhor em campo Naquele jogo Só deu Guarani Só deu Guarani E aí Então tu vai lá Eu lembro que aí o seguinte E me avisaram Olha os protocolos, os processos Me avisaram só na hora do treino Todo mundo foi de chuteira pra lá Quando acabou o treino Não, tu vai pra lá também Tu vai pro shopping também E eu tava com tênis Nada a ver com a cor do uniforme Só que era a roupa que eu tava Olha, tu vai direto aqui Tênis laranjão, hein Não, tênis azul da Puma Nunca vou esquecer O uniforme era laranja e vermelho, lembra? Era o cordão Vamos atrás dessa foto O goleiro A de goleiro Escuta A de goleiro A de goleiro era azul daquela época Só que não sei o que aconteceu Que eu entrei com a de cordão Vermelha Ainda teve essa Tu não entrou com a de goleiro Não, aí foi lá Quando eu entro no negócio Pessoal, os processos evoluem Não, com certeza Quando eu entro no negócio Boa, é que é paredão Já no segundo jogo Não, alguma coisa tá errado Alguma coisa tá errado Tá errado o processo Não que eu não queria Ter o reconhecimento como jogador Mas é muito rápido Eu não fiz nada ainda Quando a gente chega no mata-mata Antes do mata-mata Assim, eu lembro de uma matéria Que foi feita Da rival Da emissora rival Vai brincar Aí facilizar A camisa do outro time aqui Não, não, mas escuta Não, você tá aqui O mais bonito tá aqui Aí é Eu lembro que foi assim O jogo do acesso Combo é que se torna líder Ídolo Não, gente A régua tá muito baixa Pra ser ídolo Eu falava em casa Não, não pode ser assim A gente não pode Se tornar tão ídolo Assim tão rápido Aí tanto é que eu falava Naquelas entrevistas Daquela época Eu falava assim Não, precisa ganhar O acesso é muito importante E tal Mas precisa ter outras conquistas Ter outro respeito Que pra mim Ídolo não é só aquele que conquista Nós somos Nós somos Como jogadores Referência A gente tem Uma responsabilidade Perante famílias De uma geração Que tá vindo de torcedores E ainda mais É uma geração Que não via o Fortaleza Numa série B sequer Então assim A gente tinha Daqui a 10 anos Nós vamos ver Essa geração Que tá vendo o Fortaleza Sair da série C Ir pra uma Libertadores E influenciar outros Seus filhos Pra poder ser também E isso é o mais bacana Então a responsabilidade Pro bem e pro mal Pra mim não é só Conquistar títulos Ter o acesso Isso é importante Mas aquilo que a gente faz Aquilo que a gente fala Aquilo que a gente entende Então por isso Eu tinha uma responsabilidade Na minha cabeça muito grande De passar sempre a verdade Sempre aquilo que tava acontecendo Dentro de um limite Do que poderia falar Mas a gente tinha Que jogar e jogar real Aquilo que era Que tava acontecendo Eu lembro de um jogo Nós e Confiança Pra mim foi o pior jogo Naquele ano da série C Foi nós e Confiança lá Nós perdemos de 2 a 0 O Edmar dá uma entrevista Ah tem que ser homem Pra jogar no Fortaleza A gente dentro do vestiário Hoje eu posso contar né Júlio O pau quebrou dentro do vestiário Eu quebrei uma lixeira De esquerda Dei um bico de esquerda Quebrou a lixeira Não tinha como durar Mas tipo assim Exato Então tipo assim Então são coisas Que a gente A gente jogava real E tem que ser assim O Ricardinho Eu me dou muito bem Com ele Porque eu acho Que é a mesma linha Dentro de um equilíbrio Dentro de uma De um respeito De um profissionalismo Então o nível de ídolo Eu tinha que Indiretamente Ou diretamente Felizmente Ou infelizmente Tinha que assumir Caiu no colo assim né Tive que assumir Tinha uma carência Você tinha essa personalidade E no começo Se vocês lembrarem Eram 5 capitães Os 5 primeiros jogos Foi 5 capitães Tanto que no jogo Do Guarani Juazeiro O Heitor Que levantou Primeiro jogo Foi o Rodrigo O Andrade Segundo jogo Foi o Heitor Passou pelo Lúcio Flávio Foi pro Gaston E eu fui o último Porque aí Era assim Porque era assim Era assim Então era Pra mim Foi a carência De uma referência Você percebe Inclusive Pelas opções Assim Eu falo de De qualidade Nem técnica Não Tem agência Com pouco tempo de clube Rodrigo Andrade E o Rodrigo Tem muito mais a ver Com a questão técnica Técnica Porque era Chegou o Brasil Exatamente Era muito mais A referência técnica Do que Do que qualquer outra coisa É O Julio Tá nessa Tá nessa jornada Como você falou Desde 2002 E O Julio já pegou muito Hoje Hoje é Como é que o pessoal fala É Hoje é filé Mas já Arrué o osso Pra caramba A gente fala Hoje Hoje a gente fala Já rindo Disso Mas já Tem muita história Eu vou contar uma Só rápido A gente morava em Recife E aí Fortaleza Tava 2004 Brigando pelo acesso E O jogo contra o Santa Cruz Lá no Arruda Fui assistir esse jogo Lá Tava O pessoal da Santana Teixe E tudo mais E é um time bom O Bosco Ronaldo Angelim O time Era de As pessoas falam De acesso improváveis Do Fortaleza Esse pra mim é o mais Porque o time Perdeu referência Durante o campeonato Sem chegar A ver a última rodada Tem que ser classificada O final do sorteio do campeonato Saiu no meio da temporada Mas se você for ver Não tinha Obviamente Nem perto da estrutura Hoje O Fortaleza Na Série A Do Campeonato Brasileiro Não tinha esse mesmo aporte E aí eu queria Que tu falasse sobre isso Em várias funções O Júlio já foi assessor Já foi diretor Já foi gerente de futebol Já foi supervisor Uma equatura mudou muito Mas o trabalho Era mais ou menos O mesmo Mas claro Com uma diferença Estrutural enorme Meu primeiro ano No Fortaleza Foi realmente em 2002 Como assessor de imprensa Eu era na verdade Estagiário Em 2003 Em torneio O assessor de imprensa O time já na Série A Mas a gente entendia Hoje A gente entendia Porque batia e voltava Pela condição realmente Do clube O clube não tinha Nenhum preparo Em 2003 O clube não se preparou Para jogar uma Série A Se você lembrar Quatro anos antes O Fortaleza estava Vivendo a maior crise Da sua história Tenho certeza Que nada Foi igual Em 1999 Torcedor do Fortaleza É o mais novo Pode pesquisar Em 1999 E eu digo isso Porque eu vivi isso Na arquibancada Na arquibancada Sendo eliminado Numa Série C Que nem se compara Com a Série C Da outra década Era uma Série C Horrível Muito parecida A Série C Era mais desorganizada Do que a Série D Atual Exato Eu já ia comparar isso Eu já ia comparar Até pelo número de jogos Pelo formato Então Mudava de formato Todo ano Às vezes Era uma loucura 1999 Termina com a crise histórica E eu lembro muito isso De arquibancada E dois anos depois Através de um trabalho Fantástico Das pessoas que estavam lá Jorge Mota Presidente Mas toda uma diretoria Transforma um clube A partir de 2000 Tirando O penta do Ceará No título estadual Ceará que tinha Um aporte financeiro De um banco E aí a diretoria Criou o Banco do Leão Que a torcida vem junto Eu já falei várias vezes Que o Fortaleza Muitas vezes Foi salvo Pela torcida 2000 Foi um exemplo 2011 Depois também Passou por aquele processo De quase ser rebaixado Para a Série D A torcida Também abraçou Em vários momentos Mas voltando A sua pergunta Eu acho que o grande O grande ponto Assim do Fortaleza Nessa década Principalmente A partir de 2002 Quando eu convivi Foi realmente Não ter o preparo De estrutura Para jogar uma Série A 2005 Até faz um trabalho Faz uma Série C fantástica Uma Série A Desculpa Fantástica Décimo terceiro O time era muito bom Ganhava muitos jogos Em casa Encaixou Encaixou um time Com o Rinaldo Fumagalli Lúcio Bala Joguei contra esse time Esse time em casa Ganhou de todos os grandes De São Paulo Do Rio Fez grandes jogos Na verdade Perdeu dois jogos Em casa Que foi para os dois Atléticos Atlético Paranense Atlético Mineiro Esse time 2005 Mas aí volta a cair Em 2006 E aí tem Tem dificuldades Mas eu acho Que a grande A grande Mudança Realmente É o que todo mundo Todo mundo sabe Foi a partir 2017 com acesso Fortaleza precisava Dessa libertação Passou por momentos Muito difíceis Na Série C Até de estrutura De não ter Condições Muitas vezes Por exemplo 2014 Vou dar um exemplo De 2014 Onde a gente começou A temporada Com uma organização Financeira Com uma organização De elenco Eu acho que De todos os anos Da Série C Só para lembrar Bem rápido Caio É bom Vai me ajudar nisso Xabusca chega 2000 e não Só para lembrar Os anos de Série C Para o torcedor Entender A mudança De patamar 2010 Eliminado na primeira fase 2011 quase rebaixado Para a Série C Para a Série D Desculpa Escapa na última rodada E ainda dois campeonatos Que eram bizarros Porque eram grupos De cinco Oito jogos Para resolver a tua vida Então 2010 e 11 é horrível 2012 o time faz Um grande trabalho Eliminado pelo Oeste No mata-mata Eu acho até que O trauma começa Porque esse time Não subiu Exatamente Porque o time Era muito bom Mas enfrenta Um adversário Também muito forte Vai para 2013 Uma desorganização Infelizmente muito grande É o ano que eu volto Ao clube Eu saí do clube em 2009 E volto em 2013 Começa 2014 A gente com organização Melhor em termos de elenco Porque se você pegar O time que começou É o time Praticamente que terminou Isso mostra ali Uma organização Pelo menos Não teve 70 contratações Não era barca Não era barca Um time Depois contrata o outro Que foi exatamente Com a vinda do Chamus E aquele time Tinha os meninos da base O Max O Edinho E o Valfrido O Valfrido O Romarinho O atacante em 94 O Max se contunde Estava perdendo espaço Mas tinha um espinho do Alçal Que foi praticamente isso aí Do estadual até o final O Robert Massalinho Massalinho Valdson E tem um episódio Em 2014 Que eu acho que Mostra muito E eu quero dar isso Como exemplo Mostra muito O poder da torcida mesmo A torcida do Fortaleza Ela sempre foi uma torcida Que abraçou O clube Em muitos momentos Em momentos de dificuldade Em 2014 A gente começou Caio vai lembrar Estava Ceará e Guarani De Sobral Jogando a Copa do Nordeste Nossa Era um calendário Então o Fortaleza Ele foi pra jogar Com mais 8 clubes Eram 11 clubes Na primeira divisão Do Campeonato Cearense Foram 9 clubes Jogar a primeira fase Do Cearense Um mês e meio Pra jogar 16 jogos Era jogo Terça, quinta e sábado Terça, quinta e sábado E aí o que foi que o Fortaleza fez No começo do ano Na hora que fez um planejamento Nós não temos condições De jogar no PV E no Castelão Não tem condição financeira Pra jogar todos esses jogos É gramado É financeiro É grana mesmo Mas é grana É dificuldade financeira Fortaleza joga no PC É o ano que mais tem jogo No PC Joga pra caramba No PC Em 2014 Acho que joga no PV Contra o Ferroviário E talvez mais um jogo O resto é todo no PC O Ferroviário é rebaixado Nesse campeonato Exato Perde lá e rebaixada Não, é o ano que ele cai mesmo Ele cai mesmo É o ano que ele cai mesmo E aí o que é que acontece? Porque achou que dava pra fazer O campeonato de um mês e meio E acabou não dando Exato A dificuldade financeira Era tão grande Que no começo do ano Pra não prometer O que depois não podia cumprir Foi o que a diretoria fez Acho que nenhum boé que sabe disso Em 2014 Foi a primeira vez que o Fortaleza Concentrou no PC Tô falando dessa época Lá na década de 70 Em outros tempos Concentrava Mas nesse período Foi a primeira vez que concentrou Mas por que concentrou? Você imagina um time Com dificuldade financeira Pagar hotel No jogo terça Quinta e sábado Então a diretoria Ou seja, ia morar no hotel Ia morar no hotel Então a diretoria A gente chamou os jogadores Eu chamei Lembro bem Que chamei Robert Valdisson Marcelinho Paraíba E o goleiro O Luiz Henrique Que era um goleiro experiente Os quatro jogadores mais experientes Chamei e falei Olha Ou paga salário em dia Ou a gente vai concentrar no hotel Não A gente quer o salário em dia E tinha salário em dia Naquele ano Com toda dificuldade Mas a diretoria Fazia um esforço tremendo E aí a gente foi Ajeitar o PC Para que tivesse concentração lá Mas era Era o mesmo lugar Onde é o hotel hoje Mas era banheiro coletivo Eu sei Eu peguei Pois é Exato 2017 Então ainda pegou isso O Carandiru Mas 2014 2014 A pessoa chamava dele Era o apelido Era esse Mas 2014 Eram beliches Né Pra você E é importante Mas é importante Para o torcedor entender a evolução E de como é importante Gastar dinheiro com isso hoje E como é importante A torcida Porque O que é que acontece Foi arrecadações Exato A gente chegou Para o jogador O jogador Esse cara tem que ter No mínimo Fregobar Ar-condicionado Óbvio Televisão Em cada quarto E não tinha grana Para comprar isso Não tinha grana Era 11 e quartos Como é que vai comprar 11 Do frigobar E aí foi feita uma campanha Através de um De vários grupos Né Confraria Vários grupos Que apoiavam Fortaleza Foi feita uma campanha Para doação Em pouquíssimo tempo Torcedor Do ar-condicionado Do frigobar Hoje pode parecer algo assim A gente está falando A gente está falando De nove anos Atrás Mas que a torcida Abraçou a realidade Abraçou a realidade Hoje Fortaleza tem um hotel Tem dois na verdade Dois hotéis Dentro do PC É um hotel hoje Que não deve Mas já passou Por esses momentos De dificuldade Dentro da pergunta Que o Renato fez Era para ilustrar A dificuldade E a torcida abraçou Torcedor chegava Com o frigobar A gente chamava Um jogador Para falar Tira uma foto Para o torcedor Se sentir valorizado Se sentir incluso No processo de reconstrução Então a gente passou Por muitas dificuldades 2014, 2015 O clube continuou 2016 Com um trabalho fantástico Até chegar a 2017 E com Toda aquela situação Pela primeira vez A Fortaleza não classificou Em primeiro lugar Das vezes se classificou Fortaleza rompeu a diretoria Rompeu a diretoria No meio de 2017 Tem o pérdico ferroviário Sem final do estadual Troca tudo É tipo Não é o roteiro Que a gente costuma falar De um time Que vai subir E eu acho que Esse momento É um momento histórico Né? Em 2017 Porque É um momento Da libertação mesmo A gente já Viu muita gente Falar sobre isso Mas O jogo Que eu mais vi Gente chorando no estádio A gente já jogou Libertadores A gente já foi campeão Acabou de ser Penta campeão Cearense Que um monte de gente chorou Mas eu acompanho Fortaleza No estádio Desde 1991 No estádio O jogo Que na minha vida Que eu mais vi gente chorando No Castelão Foi Fortaleza e Tupi Até hoje Não teve um igual Você tava na federação Tava na federação E eu tenho uma história Pra contar desse jogo Porque foi o único jogo Eu trabalhei sete anos Na federação E apesar de ser torcedor Do Fortaleza de arquibancada Eu tenho minha Hoje eu sou um profissional Do futebol Tenho uma relação Profissional com o Fortaleza Assim como eu tive Com a federação Com o Guarani Trabalhei nove meses No Guarani de Sobral Mas os meus sete anos De federação Eu acompanhei muitas vezes O Ceará O ano que o Ceará Que o Fortaleza sobe É o ano que o Ceará Sobe pra Série A Também em 2017 Eu trabalhei a Série B inteira Com muito profissionalismo Com muito respeito Fui educado assim E fui moldado Como profissional Pra respeitar sempre Então eu trabalhei Na federação E eu tinha uma relação Muito boa Com o clube Com a instituição Ceará Era torcedor de arquibancada Do Fortaleza Mas ali era o meu trabalho Então sempre trabalhei Vários clássicos Que o Ceará ganhou Eu trabalhava Na bordo do campo Às vezes como coordenador Às vezes como delegado De jogo E também sempre mostrando Ali uma Imparcialidade Muito grande Aí vem o jogo Do acesso em 2017 Contra o Tupi Eu trabalho O primeiro tempo Desse jogo É o único jogo Em sete anos De federação Que termina o primeiro tempo Eu chego pro meu colega O Helm Que inclusive Tá até hoje na federação E falei Cara Eu não tenho condição De continuar aqui Qual era a tua função Eu era coordenador Coordenador de campo Que a gente fala É deixar o campo É deixar o campo Organizado Pra que não tenha Nenhuma interferência De pessoas Que não estão credenciadas Enfim E o primeiro tempo Eu sofri Primeiro tempo Eu tava nervoso Primeiro tempo Teve um lance lá Que eu vibrei Assim Cara Não posso Estar aqui Eu não posso E aí Tirei o paletó Tirei o paletó Tirei o paletó Falei Olha Tô fora No intervalo E eu subi Pra prêmio Onde estavam Os meus irmãos Onde tava Parte da minha família E assisti O restante Daquele jogo Segundo tempo Com eles Foi aqui no campo E E depois dos gols Que eu olhava Era muita gente chorando Até hoje E era o jogo de ida Porque Era o jogo de ida Mas era a primeira vez Que o Fortaleza Vencia um jogo No mata-mata de Série C E era a primeira vez Que o Fortaleza Fazia o jogo em casa O primeiro jogo Mas Caio Primeira vez que vencia Foi pra outros Mata-matas Empatava, perdi Empatava, empatava Empatava, empatava Ganhou o jogo Então a gente olhava E a gente falava E tem um jogo da volta Mas todo mundo chorava De alegria pela vitória Então É esse clube Que passou por esse processo De reconstrução De profissionalismo Que a gente tem falado aqui Mas que esse é um momento histórico Esse é um momento Que jamais Jamais assim Vai passar despercebido Jamais tem que deixar De ser contado Porque foi algo Realmente libertador E é por isso O libertador Que virou libertadores Fazendo esse trocadinho E assim Hoje é um colega de trabalho Mas é o ídolo Que vai ser sempre Porque tava lá Entendeu? Tava lá em 2017 Tava lá nesse jogo Que eu falei Tava lá no jogo do acesso Que foi difícil Perdeu o jogo O Goi que faz uma defesa lá Que se aquele jogo Vai pros pênaltis A gente não sabe Nem como é que ia estar O mental Dos jogadores Pensei que eu era amigo e irmão Não só Colega de trabalho Amigo e irmão Fora do clube No clube A gente é colega de trabalho E eu queria destacar isso Na sua pergunta Eu acho que esse processo De 2017 É o ponto principal Nessa época Eu conheci o Júlio Trabalhando na federação Ele era tão profissional Que eu achava Que ele torcia pro Ceará Mas a gente ouviu muito isso O Júlio várias vezes Não sei se é citado O Paletol também E tal As cores E no caso E aí No caso do Júlio Todo mundo também Já conhecia o Júlio Que ele já tinha trabalhado No Fortaleza Mas quando o torcedor Quer implicar Daqui a pouco Eles vão dizer Que tu tá no Ceará Vou te contar uma então No PV Tamo estreando agora Esse ano Tamo lá no PV Jogando campeonato Já como gestor Já como gestor Copa do Nordeste Cearense lá e tal Aí um dia Eu fui com uma roupa Sim Fui com uma roupa tranquila Com outras cores Só que o sapato Era preto e branco Meu amigo Que mandaram de mensagem Pra diretoria Como é possível Um diretor do clube Estar usando preto e branco Nos pés Queimaram ruim com o Marinho Foi agora Na chegada do homem Mas enfim Tem alguém Não vende preto e branco Não Tem nem um aviso Eu vou falar como clube O cara não pode chegar De vermelho nunca Eu não vou falar Nem de azul No lado do Sporting Benfica era assim também Eu acho que Eu vou falar a minha opinião Não é clube Júlio Tá falando pessoalmente Pessoalmente Por exemplo Se a gente vem pra cá De preto e branco Não é legal Inclusive vocês também Vocês estão falando Compre nas lojas Do Fortaleza Vocês estão bonitos Eu falei isso Pra enfatizar realmente A pessoa Mas eu acho que no dia a dia Isso é uma bobagem tremenda A pessoa usa o que ela gosta A gente não tem Nenhuma restrição Com atleta Sobre isso Sem hipocrisia Não há Nada direcionado Não fala o nome do Ceará Isso é uma bobagem tremenda O Papalinho já falou isso Algumas vezes O próprio Alex A entrevista do Bruno Pacheco Na chegada dele Eu acho que diz muito Porque ele agradece ao Ceará Pelos anos que ele ficou lá Não tem nenhum problema Pode falar Pode falar Exato Exato Então Ou é o papelinho A questão do preto e branco É muito mais da lenda O torcedor não gosta Tem direito Claro Mas cada um usa o que quiser Não, mas só porque Para aproveitar Esse O torcedor quando quer pegar Até o ídolo Do máximo Ele vai procurar No ídolo do grupo Que jogou O cara pega o sapato E vai dizer que tosse pelo outro Ou que tem Sei lá Está usando as cores do outro O Júlio está falando Na emoção do jogo contra o Tupi Como atleta, Boeck O jogo contra o Tupi Ser campeão da Série B Ou o primeiro jogo De Libertadores Pelo Fortaleza Ah, e os três, né Tupi? Não, os três Os três são Não, mas eu estou perguntando É querer subir uns 10 em 3 Mas assim, o do Tupi Os outros só aconteceram Por que o da Libertadores? Eu falei isso aqui uma vez A carreira foi dando uma girada O teve Você deixou de ser titular Quando o Rogério teve aqui Depois o Fernando Miguel Vem para ser goleiro titular Só que parece que Tudo tinha conspirado Para que você jogasse De alguma forma Libertadores Pelo Fortaleza E aí você faz uma partida Por exemplo, em Santiago Que é uma das maiores Da tua carreira É, assim Foi até hoje Eu brinco sempre Eu falo para o Voivoda E para o Santiago Que é eles que me aposentaram Só que eles me aposentaram Mesmo até hoje O recorde de defesas Em uma partida De Libertadores É daquele jogo lá É daquele jogo Contra o Colo 4x3 4x3 Jogo louco É, mas assim Foi muito bacana Mas assim Como o Júlio falou Tudo começa No jogo do Tupi E é algo que me marcou Muito mesmo Porque assim O jogo do Tupi É aquilo que eu falo Sobre a referência Da gente ter uma responsabilidade De uma geração Muitos pais e filhos Abraçados Chorando E o pai falava assim Agora tu vai ver o Fortaleza Numa série B Agora tu vai ver o Fortaleza Numa série acima Entendeu? Então tipo assim Então a gente marcou Realmente uma geração Naquilo Então aquilo marcou Muita gente Foi num sábado Do jogo No domingo Eu e o Bosco Nós fomos almoçar No sítio De um amigo nosso Chamado Miguel Maciel Nós estamos no meio do almoço Como se fosse eu e o Júlio Assim Nós estamos comendo aqui o churrasco Chega ele E eu lembro direitinho Porque caiu duas lágrimas Em mim assim Então eu olhei pra cima Ele estava chorando Chorando Falando assim Agora nós vamos conseguir Porque é algo marcante Essa primeira vitória Num mata-mata Tinha o segundo jogo Mas aquela vitória Parece que foi assim Um libertar de alma Assim De espírito De algo muito grandioso Que a gente nem imaginava Que estava por vir Mas aquele jogo Eu falo sobre a carreata Na volta do jogo do Tupi Pra mim É a que mais me marcou Porque ali Era tipo assim Lavamos a alma Tem um cara que saiu Do aeroporto Nós tivemos que ir Pelo aeroporto antigo A gente está saindo de lá Até o Castelão Demorou quatro horas Pra gente chegar do aeroporto Do Castelão Cinco minutos Dez minutos Tem um cara que saiu Correndo de Havaianas No meio do caminho Ele perdeu as Havaianas E continuou correndo Azar das Havaianas Porque ali é o amor Ali é o amor No estado puro Ali não tem classe social Não é quem é Não tem nada a ver com Etnia Não tem nada Ali é o amor No estado puro Entendeu Então ali pra mim Foi assim Muito marcante Eu acho que o futebol Tem uma parada Com sofrimento É muita ligação Ricardinho falou Que pra ele O maior é do Macaé Ricardinho ganhou vários títulos E o não rebaixamento Do Ceará em 2015 Pra ele é o jogo mais Que ele fala Mais marcante Mais marcante Futebol tem isso O cara Quer largar o sofrimento Ele vai nessa onda E na verdade Aquele jogo do Tupi também É Senão eu vou começar a chorar Mas é Rende pro YouTube Se quiser chorar Se quiser chorar Dá uma rendida Tem três ganhos Quando eu saio da Chapecoense Nós temos um ciclo De amizade lá De uns dez amigos Assim da minha cidade Grupo de WhatsApp Tudo assim Quando a gente se reúne sempre E aí eu tenho Um grande amigo meu lá Que é o meu Tipo assim Como se fosse o meu segundo pai Ele já faleceu Uns três anos atrás Mas na época Que eu assino O pré-contrato Com o Fortaleza Foi Na casa dele E ele fez um jantar Lá Ele sabia que eu não tinha ido No voo Mas só quando ele me viu Pessoalmente Ele saiu correndo No meio da rua Me abraçou Hoje à noite Vamos fazer um churrasco Eu falei Preciso da tua ajuda Preciso de uma impressora Preciso imprimir o contrato Com o Fortaleza Ele falou assim Tu vai dar dois passos Pra trás Na tua cabeça Mas tu vai dar três Pra frente E ele é o único Desses amigos Do ciclo de amizade Muitos falaram assim Aposenta O que tu vai pra Série C O que tu vai querer Lá no Fortaleza Já deu Acabou E ele foi o único E falou assim Não, pode ir Tem algo guardado Então nesse dia Voltando lá De Juiz de Fora Que é a cidade Da minha esposa Da família da minha esposa Tá tudo lá assistindo o jogo Me vem muito assim Aquilo que Era o maior desafio Da minha carreira Se concretizou Tipo assim Eu acho que Fui campeão mundial Libertadores Com o Inter Tudo Lá em Portugal Realizei o sonho De jogar uma Champions League Uma Liga Europa Tudo isso Mas tirar Um clube como o do Fortaleza Sair de uma Série C Com aquele povarel Com aquele amor Com aquela paixão Sabendo de toda a história De anos atrás Carregar um peso Que não era nosso Por direito Mas a gente assumir Eu acho que a grande virtude Daquele grupo Que sim Não eram os melhores Tecnicamente Mas todos eles Foram homens Pra caramba De assumir esse desafio Foram homens De aguentar o que aguentamos Tomar um pontapé Na saída do PV Tapa na cara Teve gente Naquela época Lá Quando Sampaio Correio Quando nós perdemos Sampaio Correio Caiu o Bonamigo Falar assim Tomara que esse avião caia Que nem chega aqui em Fortaleza Tudo isso aconteceu Mas no final Todos eles tiveram Que bater palma Praquilo que era O maior objetivo Eu não esqueci Daquele Aquilo que eu lhe pedi Lembra de eu falar Do Sexto Lembra de eu falar Dessa galera E o Caio perguntou Sobre essa questão Da relação com o clube Naquele dia Também tinha muito A ver com isso Acho que a Toninha Viajou pra lá Pra ver de fora Tipo assim O Caio falou Se tornou o ídolo Mas e o amor Acho que ali já tinha amor Pelo clube também De ser torcedor do clube também De ver os caras ali Do dia a dia Tão importantes E tudo mais Assim Eu sempre Quando eu Eu sempre falo E é uma verdade O dinheiro nunca foi Aquilo que me decidiu O projeto O desafio O clube que eu iria Então quando eu venho Pra Fortaleza É nítido e claro Sobre isso Mas só que Quando eu abraço Alguma coisa Quando eu confirmo Alguma coisa Eu entro de corpo e alma Posso até ser chato Mas eu A gente Quando digo a gente Eu, a Daiane E meus filhos E a gente acaba Conhecendo as histórias A Toninha Por exemplo No dia que eu cheguei Entrei pra dentro Do PC Na antiga fisioterapia Não vou nem entrar Em detalhes Da antiga fisioterapia Do que que é hoje Do que que era Eu entrei Ela tava na última maca Sentada Quando eu abri a porta Ela começou a chorar Ela falou assim Meu filho Graças a Deus Tu não tava naquele voo Primeiro dia Meu no PC E ela sabe disso E ela conta isso E é verdade Então desde aquele primeiro dia Tu cria um laço Muito grande Com as pessoas Tu conhece a história Do César Tu conhece a história Do Cício Tu conhece a história Do Andrezinho Tu conhece a história Do Moral Tu conhece a história Da Neidinha Que tá lá na Tá lá na cozinha Pegou o Salvinho Há mais de 20 anos Salvinho conheci só Já não tava Já não tava mais Mas ele teve Tanto em 2017 18 Ele teve lá Até o falecimento Inclusive Pouca gente sabe Mas a camisa Salvino Que eu pude ter a honra De jogar a série B Ser campeão com ela Que pra mim É a mais bonita De todos os tempos De goleiro Que eu já usei aquela Há um mês antes Do falecimento dele Os filhos dele Vieram lá No PC Com o quadro Da camisa original E é lá Que o Bruno Baiman Então pega a ideia E faz o desenho Já tava programado Mas aí com o falecimento dele Foi agilizado Pra ser usado logo Calhou no centenário Do clube O Manuelzinho Que faleceu também Naquele ano Eu acho que todos Todos esses Que eu tô citando Com certeza Eu vou ser injusto O Ellison Com o Paulinho Com quem tá ali Na portaria Quem tá ali Eu vou ser injusto Com alguém A Manu Que tá no financeiro Sabe Eu posso ser injusto Com muitos Se eu vou citar Nome a nome Mas todos eles Mereciam A volta do Júlio Para o Fortaleza Viver uma Libertadores O cara que em 99 Como torcedor Depois em 2002 Viveu 2004 Tudo aquilo Sai e volta Viver tudo isso Eu acho que Deus Preparou o Fortaleza Pra certas pessoas E aí eu Eu tenho a honra E o privilégio De dizer que Deus me preparou Pro Fortaleza E o Fortaleza Preparou pra mim E aí quando há isso Não só com o jogador Mas com as pessoas Com os funcionários O Andrezinho Fazer o primeiro O voo dele Contra o Santos E nós classificarmos Numa coisa improvável Pra uma Libertadores O Alex contou aqui E faltou chorar também Então assim São momentos assim Únicos O Albino Que tá há muito tempo No clube também Vou lembrando Mas é Vou ser injusto Com muitos funcionários Mas assim O Edinaldo do Campo Tudo isso Eu acho que são Coisas que hoje Eles estão vivendo Estão realizando um sonho Que muitos queriam realizar E nós somos privilegiados Por Deus De estar vivendo isso Então é algo assim Que sem essas pessoas O Fortaleza Não é o Fortaleza E nós não podemos esquecer Aquilo que o Júlio falou Da onde nós viemos Pra aquilo que nós estamos hoje Porque se nós damos valor aqui É porque nós lembramos daqui É espetacular A história Queria te perguntar Qual foi Teve algum momento Nessa projetória Do Fortaleza Que você teve vontade De sair Tem por exemplo Muitas Sei que você já respondeu Isso N vezes Por exemplo Você já teve Alguma coisa Com o Rogério Ceni Se naquele momento Você pensou Querer sair Eu sei que Eu tenho certeza Goleiro do nível Que você tem Proposta não faltou Quando você perdeu Titularidade Pensou O mercado monitora O cara deixa Ele tá jogando Vai alguém atrás Isso aí é Óbvio Mas também Eu posso dizer Que muitas Poderia ter vindo Mais também Porque criou-se Uma imagem errada Que houve Alguma briga Algum problema E o Júlio É testemunha Disso com o Rogério Nunca houve Lógico que ele pode Ter as decisões dele Que não me agradaram Que é normal Porque ele é o treinador É ele que manda Pode ter situações Que eu não gostei Ou não me agradou Assim no sentido Mas assim Pensar em sair Do Fortaleza Não Eu sempre acreditava Que Deus Estava permitindo Eu passar por isso Para que ali na frente Tivesse O sonho Que eu profetizei antes Graças a Deus Eu pudesse cumprir Lá no Alianza Lima Foi algo muito marcante Para mim No Alianza Lima Antes do Colo-Colo Foi o meu primeiro jogo Isso Foi o primeiro jogo Que Fortaleza Não sofre gol Numa competição sul-americana Foi a primeira Vitória fora de casa Numa competição sul-americana Então assim Aquele jogo Quando eu passei o arco Da glória eterna Posso falar para vocês Que ali passou um filme E graças a Deus Correu da melhor maneira Pude então ali Ter a resposta De tudo aquilo Que eu estava Que eu vivi Que eu passei Mas assim Pensar em sair Com o Júlio Eu nunca tive essa conversa Não vou sair Acabou O Júlio tem uma foto Guardada Que ele me passou Talvez tenha sido A renovação Mais angustiante Para mim Porque se vocês lembrarem O meu contrato Acabava bem no ano Que teve a pandemia Foi quando o Júlio volta Então para o profissional Do Fortaleza E aí o campeonato Foi estendido Até fevereiro O campeonato de 2020 O campeonato de 2021 Que é o ano Que nós quase Caímos Na última rodada E aí Eu lembro Que acabava Dia 31 de dezembro E muito provavelmente Eu não ia terminar Aquele campeonato brasileiro E aí eu lembro Que quando Teve a oportunidade De renovar Na sala antiga Da supervisão O Júlio falou Não, vamos guardar Esse momento Porque esse momento É histórico É uma foto Só minha e dele Com o meu contrato E essa foto Eu não postei Na época Mas falei Vamos guardar Porque ela Vai ser muito importante Um dia Eu mal sabia Que ia ser o coaching dele Mas assim São momentos Assim Nem eu falo Eu tenho muitos momentos Dentro do Fortaleza Que não são jogos Não são jogos São momentos assim São momentos como A toinha no primeiro dia Como o Júlio Na renovação de contrato Como certas conversas Eu lembro que Entre o Confiança Que eu contei E o Motoclube Teve o treino aberto Que era um feriado O treino aberto Que aí nós entramos juntos Conquistaremos o acesso Que mudou até a faixa Da nossa torcida E tal E quando eu estava Para entrar no campo Eu vi aquela multidão Toda lá Teve a história Do perdão Clodoaldo Nesse mesmo dia Foi nesse dia E aí eu lembro Que antes de entrar no campo Na salinha Na antiga salinha Dos massagistas Eu entrei chorando Lá e o Manuelzinho O Moral veio E falou assim O que houve? A gente não pode decepcionar Isso aqui Fala quem é o Moral Para a galera O Elton Moral Que é o massagista Mais antigo Ele chama todo mundo De Moral De Moral Que nem o papelinho Que chama Então o Elton Moral Que estava Eu lembro que Eu entrei dentro Alguma coisa Alguma coisa Alguma coisa Está guardada E aí Essas coisas Tem marcado E eu acho que Eu já falei isso Volto a falar Se hoje Eu estou tendo a oportunidade De trabalhar desse lado É muito por esse período Que eu não estava jogando Não era convocado Porque se eu mudasse A minha conduta Ali apelasse Ou quisesse sair Ah então Quer dizer Quando a coisa está ruim Tu não está com a gente Quebrou pouca lixeira Depois Não foi só essa Só essa Teve situações Que a Daiane A Daiane fala E eu acho que Ela tem total razão Ela fala assim Tu passou por uma depressão Sem tu saber Que tu estava deprimido Porque tem coisas Só internas Nossa de casa Acho que tem algumas coisas Que eu já contei Para o Júlio Mas assim Tem coisas internas Nossas lá de casa De dias difíceis Assim Muitos dias Passou pela cabeça Dá uma pelada Certas situações Assim Mas é Seria bom Para o Fortaleza Eu não poderia ter O direito De atrapalhar O ambiente Do Fortaleza Entendi E quando Quando o Boeck Fala muitas vezes Assim de conversas É porque Ele como jogador E a gente também Quando a gente volta A gente também Faz parte Do contexto de gestão Então nós somos Muitas vezes Procurados por atletas Para conversar Para desabafar Principalmente Em momentos Que não são bons Isso é algo natural O jogador Ele tem Ele tem muita confiança E quando ele tem confiança Ele vai conversar E às vezes O time está bom Mas o cara Não está jogando Você tem que resolver Aquele problema São nesses momentos Que a gente realmente Conhece A fundo A personalidade A gente conhece A fundo É um momento Que o jogador Não joga O jogador que joga Está sempre feliz O que não joga É que tem que ter Esse tipo de postura Não vai ficar satisfeito Mas ele tem que pensar Num clube Na hora que começa O jogo Acabou Pensamento individual Acabou Objetivo individual Começou o jogo Pensamento é coletivo É o time Vencer o jogo É o time Vencer o campeonato Então a gente De uns tempos Para cá De uns anos Para cá O Fortaleza Tem se moldado A buscar atletas Com esse perfil É claro que É claro que É isso É claro Você vai encontrar Atletas que não tem Esse perfil Acabam permanecendo Menos no clube Acabam saindo Isso é uma coisa Natural também Que faz parte Do futebol Mas a gente busca E aí respondendo A sua pergunta Lá do início Essa vinda Do Boeck Para o departamento De futebol Também engrandece Nesse sentido Ele tem toda Autonomia E toda condição De conversar Com um atleta Que não está jogando Peraí Peraí Sabe a minha história No clube Passei por isso também O Boeck Já ídolo Já depois de tudo isso Que o Boeck É emoção Ele vai ser Terceiro Terceiro goleiro Então chegou Até o terceiro goleiro Então ele pode chegar Hoje para o terceiro goleiro Fortaleza Por quem quer que seja Hoje é João Miguel e Kozinski Tem o Bruno Ele pode chegar Para qualquer um Desses aí Pô não está jogando Mas deixa eu te explicar O Voivoda passa muito Por isso O Voivoda também A gente procura Sempre o melhor jogador Dentro das virtudes Da qualidade Mas o Voivoda Mas ele é boa pessoa Ele é boa pessoa Então assim Os últimos anos Principalmente Dessa época Do Voivoda A gente É nítido E notório O filtro Que é feito Para o nosso plantel Em cada ano De aquilo que é De qualidade De perfil De caráter De pessoa Por isso Quando eu falo Que a gente tem A melhor qualidade Depende dos anos Que eu estou aqui A maior qualidade Dentro e fora do campo É sobre isso Me perguntaram Do Marinho O Marinho Será que o Marinho Quer vir para Fortaleza Eu falei Rapaz Pelo filtro Que o pessoal Está fazendo lá Ou ele quer Ou ele não vai ter Muito espaço Então assim Não é muito Não é muito Diferente disso Agradecer Vocês A gente vai para A reta final Dizer que foi Um papo Fantástico Espero que para vocês Também tenha sido Muito legal Tem muita história Para contar A gente trouxe Por que que vieram os dois É a primeira vez Que vem dois Porque tem muito isso A gente queria conversar Com o Boeck Também desse lado Da gestão Entender como era Essa parte Dos bastidores Também O Julio é um cara Que respira o Fortaleza Há muitos anos E para a gente É muito legal Saber disso O amante do futebol Ele às vezes Está tão distante Hoje num futebol Tão profissional É difícil da gente Saber dos bastidores De ver o treino De ver Eu fui criado De estar na arquibancada Assistindo treino Olhando lá os jogadores Batendo falta Hoje já não tem isso Então é uma grande Oportunidade de ouvir E foi muito Enriquecedor De poder estar com vocês aqui Agradecer o convite E desejar sorte Desejar sorte Nessa carreira de vocês Como gestores E como modelo também Estou olhando para as camisas Está louquinha para usar uma Se quiser Está louquinha para usar uma Se quiser Você sabe Que eu já assumi publicamente Você está querendo me provocar Não, você está até de azul Vem em homenagem Eu falei Não vou de preto Para não provocar Quer usar? Não vou Não vou me comprometer Eu queria só fazer uma Pergunta para os dois Os dois rapidinho Qual o limite Desse Fortaleza? Eu posso só completar Afeitar o que eu quero valor Eu tenho Até onde vai Não é nem assim O limite Eu estou tendo assim É um clima Tão massa Que o Júlio já viveu Vários climas Que não foram O Júlio conheceu O Júlio de Itapoca Um dia a gente Contra a história Dá esse medinho Também Vamos aproveitar Para caramba Porque Futebol é muito louco Às vezes Futebol é aquela coisa Como usufruir O cara faz 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 A bola pega na trave E sai Primeiro a gente tem Humildade A humildade Ela não pode Não é hipocrisia Não é clichê A gente tem os pés no chão Pensar sempre No próximo dia Pensar sempre no hoje De como eu falei Anteriormente Até de saber Que isso é fruto de trabalho Não é sorte Não é à toa Não é porque o Fortaleza É o clube Não É porque é trabalho E a gente sabe Que o futebol Ele tem altos e baixos Mas a gente trabalha Todos os dias Para viver esse momento O clube Ele trabalhou Para chegar nesse patamar A gente quer ficar Na primeira parte Da tabela É um objetivo do clube E a gente vai trabalhar Para isso acontecer A primeira parte Da tabela Da Série A Mas Algumas pessoas Até perguntaram Sobre Sul-Americana Se sonha com o final A gente tem oitavas De final pela frente Muitas vezes Na minha função Eu tenho que conversar Com o Voivoda Sobre algo que vai acontecer No mês seguinte O Júlio Eu estou pensando aqui No próximo jogo Não Eu entendo Mas a minha função Hoje ele está pensando No Cuiabá A minha função Eu tenho que antecipar Um pouquinho Então ele está pensando Em São Paulo Contra o Palmeiras É isso Você resumiu bem Na minha função Às vezes eu estou trabalhando No dia de quarta-feira No PC Por exemplo Tem um jogo à noite Eu só vou lembrar Do jogo Três horas antes Você está trabalhando Lá na frente Com outras Cada um na sua Mas eu acho Que o pensamento Do Voivoda Para o geral Do clube É o ideal Você pensa No próximo jogo O clube tem objetivos Anuais Tem objetivos por temporada Mas eu acho Que a gente tem que Galgar jogo a jogo E aí sim E melhorando os objetivos Eu particularmente Nunca esqueço Os 45 pontos Na Série A Primeira coisa 45 pontos É humildade Depois Passou dos 45 Você pode melhorar Esse objetivo Claro Porque a Série A Que abastece tudo isso E a Série A Que é o nosso combustível Então eu acho Que a gente pode Alçar voos maiores Mas vai depender Muito do que A gente vai fazer No dia a dia Do que a gente vai Construir no dia a dia Eu acho Que o limite Do Fortaleza Vai muito Se baseando Pelo tamanho Da força Do alicerce Tipo assim A gente não constrói Um muro De cima para baixo A gente vai chegar lá Em cima Onde é O objetivo Vai se colocando Tijolo a tijolo Subindo um pouquinho Um pouquinho Mas tem que ser firme Porque se não chegar lá em cima E tiver mole Vai cair Então eu acho Que esse é o nosso O tamanho do nosso limite Tem que ser Como for a nossa base A nossa solidificação Como for colocando Eu acho que esse É um grande desafio nosso A gente não se empolgar Não se empolgar E querer achar Eu volto a dizer Que no ano de 2021 O quarto lugar Nós não temos A real noção Do que foi feito ainda A gente fala isso aqui A gente fala isso direto A gente vai ter noção Do distanciamento histórico Daqui a 10, 20 anos Nós vamos olhar para trás E uma Daqui a 10, 20 anos Daqui a 10, 20 anos Para frente O Fortaleza vai estar De repente Com uma folha salarial Muito maior do que está hoje Que já é maior Do que em 2021 Então vai estar Num patamar A gente trabalha E sonha com isso Que esteja melhor Do que está Muito melhor Do que está hoje Imagina em 2021 Nós ficamos atrás De Palmeiras Flamengo Atlético Mineiro A nossa folha Perante a folha deles Então assim A gente só vai dar Real valor Aquilo que Que aconteceu Só daqui a uns 10, 20 anos Porque o torcedor Entenda A gente sabe Do passado Nós ganhamos Do Atlético Paranaense Comemoramos Comemoramos Domingo passado Perdão Comemoramos Segunda-feira O pensamento Era no Cuiabá O clube inteiro Pensava no Cuiabá Então é Desfrutar É comemorar Mas jamais Sem esquecer Quem comemora É o torcedor Torcedor pode comemorar Semana inteira A gente pensa No outro dia A gente está pensando No jogo seguinte E é dessa forma Que a gente vai levando Com muito profissionalismo Show de bola Bom Mais uma vez Agradecer aí A Moral Não o Moral Mandar um abraço Para o Moral Um abraço para o Moral Agradecer a Moral Prazer Prazer Você é sempre muito elegante Eu mando mensagem Para o Julio lá de cima E aviso o Boé Que ele está muito elegante Hoje Vou te presentear Valeu Valeu E quem não Valeu E quem não assistiu Da família A gente tira do grupo É Exatamente É Muita corneta lá Viu Assiste o programa Vixe Pegou muito na boca Mexeu muito os braços Não tem negócio de moleza Não tem negócio de moleza não Um abraço para você Um abraço para a galera Que acompanhou o podcast Foi mais longo mesmo Mas com duas pessoas Não tinha muito o que fazer E é isso Estão convidados a voltar também Tem coisas que a gente não falou Eu queria ter falado o Paz aqui Acabei não falando o Paz Da gestão dele Mas ficou implícito Já ficou Está muito bem Está muito bem alinhado O discurso aí O Alex falou muitas coisas Assim nesse caminho também Deixa o like Curte Comenta Compartilha Divulga para geral Esse foi o episódio número 10 Se Deus quiser Viram outros aí E a gente volta Na semana que vem Tá bom Grande abraço Até a próxima Papo com futebolês Oferecimento Overbets.com Apostas a partir de um real Saque rápido via Pix na hora Essa é daqui Casas Alves Construindo sonhos com você